Oi, oi, meus amores, tudo bem? Oi, meus amores, tudo bem? Meninas lindas! O penteado de hoje é um penteado, como eu posso descrever pra vocês, meio futurístico. Leva ali dois coquinhos, que nem a Maria Júlia adora os coquinhos, adora os futurísticos. Ela fez um comentário em especial de uma parte desse penteado, que ela vai comentar no final desse vídeo, após estar pronto. Não, para de ser ansiosa e querer dar spoiler. Spoiler, tá proibido nesse canal. E pra essa menina não ficar nervosa, vamos começar logo esse vídeo, porque ela tá doida pra falar, pra comentar esse penteado. Tá bom, meus amores? Então, não sai daí e vem com a gente! Bem, meus amores, com o cabelo da Maria Júlia já dividido no centro, eu vou fazer uma divisão lateral, para formar um triângulo na cabeça dela. Essa divisão vai ser lateral e depois do centro da cabeça, em direção à orelha. É bem desejado que essa divisão seja bem retinha, bem certinha, pois esse é um penteado com muitas linhas, né, formando uma sensação de geometria na cabeça. Você vai entender. Então, quanto mais certinho você conseguir fazer essa divisão, mais bonito vai ficar o seu penteado. Eu vou fazer essa mesma divisão dos dois lados da cabeça. Após terminar a primeira divisão, eu reservo ali com uma piranha, com um prendedorzinho de cabelo, com o que eu tiver, antes de fazer a segunda divisão. Com o cabelo úmido, talvez seja um pouco mais fácil fazer essa divisão. Porém, o efeito desse penteado, ele fica mais bonito se feito com o cabelo seco. Bom, após fazer as duas divisões, eu vou prendê-las juntas, formando um grande triângulo no topo da cabeça. E vou reservar. Vou pegar todo o restante do cabelo e prender junto na base da nuca, para poder deixar reservado, enquanto a gente vai fazer a nossa primeira trança ali no topo da cabeça. Bem, vou separar ali do nosso triângulo, uma mechinha bem fininha da frente, para começar a fazer a nossa trança embutida. Vai ser uma trança embutida normal, aonde eu vou embutir por cima. Eu vou trazer as mechas de fora, para o centro, por cima. E quando eu trago para o centro, logo em seguida, eu alimento com mais cabelos. Trouxe para o centro. E agora, vou alimentar. Veja no detalhe como funciona. Eu trago para o centro, pego uma mecha de cabelo bem fininha, acrescento a essa mecha, trazendo para o meio. Vou fazer o mesmo do lado oposto. Trago a mechinha de fora para o centro, acrescento um pouco mais de cabelo. Não tem erro, é bem simples. Vou fazer essa trança e alimentar com todo o cabelo que foi reservado do topo. Prendo com o elástico de silicone e deixo reservado. Com o cabelo lateral, eu vou fazer uma nova divisão, para poder pegar até a base da orelha. O restante do cabelo, vou prender no rabo de cavalo, ali na nuca. Simplesinho. Com o cabelo lateral, eu já vou fazer uma nova trança, porém diferente da nossa primeira. Porque desta vez, eu vou embutir por baixo. Veja bem, eu vou trazer a mecha de fora para o centro, por baixo, acrescentar mais cabelo, trazendo para o meio. É basicamente, o mesmo passo a passo da nossa trança anterior. Sendo que, essa eu alimento por baixo, que é para dar aquela sensação de relevo. É a mesma técnica que nós utilizamos, para fazer a nossa trança boxeadora. Veja bem no detalhe. Já estou com a mechinha, da lateral, no meio, e acrescento mais cabelo. Passei para o outro lado, já trazendo para o meio, com mais cabelo. sempre por baixo. Não tem erro. Bem, eu vou terminar a nossa trança, e prendê-la com um elástico de silicone. Repito o processo, no lado oposto. Com o cabelo que restou, eu vou fazer uma Maria Chiquinha, e vou desfiar bastante. Pois a Camarinha Júlia adora. Hashtag, só que não, né gente? Depois que estiver bem desfiada, eu vou dividi-la em duas partes, torcer, e fazer como se fosse uma trança corda. Torço, e vou passando uma por cima da outra. E já vou afrouxando. A ideia é ficar um coque bem bagunçadinho, bem despojadinho, para dar uma quebrada nesse ar, todo muito simétrico, todo muito certinho. Vou fazer um coquinho, e prender com bastante grampo, que é para ficar bem firme. E, finalizando o primeiro coquinho, eu vou repetir o processo, do lado oposto. E, adivinhem, está finalizado, o nosso, penteado. Me diz aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Não esquece de deixar aquele like para a gente, hein? Beijo grande! Bem, meus amores, está finalizado o nosso penteado. Eu achei super futurístico, super diferente. Ele tem uma primeira parte, que ela é toda mais apertadinha, e aqui atrás a gente já trabalha com o cabelo, mais bagunçadinho, mais frouxinho. Aqui você vê que é tudo, é simétrico, né? Tudo muito apertadinho, tudo muito certinho. Maria Júlia vai contar, o que incomodou a ela, nesse penteado, e eu vou dar para vocês, uma sugestão, do que pode ser, melhorado, nesse quesito, que a incomodou. Diga. Isso que incomoda. Sim, o modelo que nós pegamos, de inspiração, ele ficava assim, solto, e quando a Maria Júlia viu, ela já falou, ai, não gosta. Eu falei, não, vamos fazer, e aí eu dou uma opção. Você pode prender aqui, junto com um coque. Você pode fazer assim, ao redor disso aqui. Isso, você pode prender junto com um coque, você pode fazer aqui, em cima dessa linha, você pode prender aqui atrás, embaixo, e aí o que sobra, vira? Você pode prender aqui atrás, o que sobrou, então você prende junto, em cima, são várias sugestões, para não ficar com essa orelhinha. Eu achei que essa orelhinha aqui, qual a palavra daquele que sobrou? De coque? Orelhinha de coque? Essa orelhinha aqui, de coque, ela dá um ar mais futurístico, eu acho que lembra, sei lá, um pouco Star Wars. Não, Star Wars, nada a ver. Ah, sei lá, tem os coques. Lembra Avatar, aquela garota do Avatar, que ficava com os cabelos, Avatar. Por que a gente está de rosa, quando a gente deveria estar azul? Bem Avatar, particularmente, num conteúdo, de uma forma geral, eu gostei do penteado, é um penteado que a Maria Júlia gosta, ela gosta muito, desses coquinhos, né? Mas de repente, o que incomodou realmente, foi a trancinha, que fica solta aqui. E vocês, o que vocês acharam? Você concorda com a Maria Júlia? Acha que eu poderia ter prendido, já ter dado o nosso toque, já ter feito de frente, com essa trancinha? Agora sim. Deixa seu comentário, lá na comunidade. Deixa seu comentário, lá na comunidade, conta pra gente, o que você achou, desse penteado. Tá bom? Não esquece, de que Maria Júlia? De deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, de notificação, e deixar um comentário pra gente. Que é muito importante, super ajuda o canal a crescer. Tá bom, meus amores? No mais, é isso. Um beijo grande, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!